Calma aí amor, respira Cê tá muito nervosa, teu ZL tá chegando E vai te mandar proposta Aê piranha, papo reto objetivo Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Foi você que me falou Que a gente tem nada a ver Que o nosso amor acabou Não existe eu e você Oi tá tudo bem? Oi tá mó suave? Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Sacanagem, sacanagem Só vivo na sacanagem Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Oi tá tudo bem? Oi tá mó suave? Teu ZL que falou Que só vivo na sacanagem Esse é o teu ZL O moleque é boladão Roladão Foi você que me falou Que a gente tem nada a ver Que o nosso amor acabou Não existe eu e você Oi, tá tudo bem Oi, tá mó suave Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Sacanagem, sacanagem Só vivo na sacanagem Eu não vivo de amor Só vivo na sacanagem Oi, tá tudo bem Oi, tá mó suave Tem o ZL que falou Que só vive na sacanagem Tacanagem, tacanagem Que só vive na sacanagem Tacanagem, tacanagem Tá ganagem, tá ganagem, tá ganagem Que estou vivo na sanganagem Tá ganagem, tá ganagem Que estou vivo na sanganagem